Juntos somos mais, e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe. No ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Os nossos convidados da tarde de hoje, para quem está no Facebook, porque já estamos ao vivo no Facebook, já viu aqui, o Djalma Santos, que está sempre conosco aqui. E hoje, o Antônio de Pádua Barbosa, o Santo Antônio de Pádua, que a gente brinca aqui com ele aqui, o nosso Santo Antônio. Estamos aqui para ouvir você, para responder as suas questões referentes à doutrina espírita. Lembramos sempre que não há tempo útil, mesmo que fizéssemos um programa aqui de duas horas, porque aí chegaria mais perguntas, não teríamos como responder a todas as questões do mesmo dia. Por isso, sempre temos questões que ficam para a semana seguinte e algumas que chegam durante a semana por e-mail, que também nos é trazida para o programa de hoje. Agradecemos mais uma vez a sua participação, é muito importante que você esteja participando conosco e você pode participar efetivamente através dos telefones 3386 1400, que é o nosso telefone fixo, através do nosso aplicativo do WhatsApp, que é 984-867633 e já estamos no Facebook, além de todas as redes sociais. Pedimos a você que depois entre lá nas redes sociais da rádio, especialmente no YouTube, na página da rádio no YouTube, para que nós possamos multiplicar os acessos ao conteúdo da rádio. Quanto mais acesso tivermos, melhor para nós. E aí, sei que é uma coisa bastante difícil, mas se todos nos engajarmos nisso, conseguiremos. A cada mil acessos que tenhamos, o YouTube nos paga um dólar. Então, se eu tiver aqui 50 mil acessos, eu tenho 50 mil dólares pago pelo YouTube. E a rádio precisa desse complemento, dessa verba, para nos manter. Falando em verba, queremos agradecer enormemente aos amigos que participaram conosco lá do feirão, do 16º feirão. Então, estava lá eu, Djalma, que estamos aqui, agradecendo enormemente a participação de vocês, o abraço, o carinho, a ajuda financeira. É muito importante esse carinho de vocês. E nós aqui ficamos comovidos com todo o apoio, com todo o carinho que vocês nos dedicaram. Dito isto, vamos começar a conversar com os nossos ouvintes, que nos deixaram questões da semana passada, e que também nos escreveram, ou por e-mail, ou programas durante a semana, que o assunto seria de doutrina espírita e veio para nós. A primeira pergunta, nós vamos responder aqui, do Darcy Lourenço, lá de Bangu. Ele pergunta, como a doutrina espírita vê a esquizofrenia? Ô, Lourenço, a doutrina espírita vê a esquizofrenia como vê as outras doenças. Toda doença que temos é uma doença da alma. Toda nossa doença, ela provém da nossa rebeldia em relação às leis de Deus. Toda vez que desrespeitamos uma lei de Deus, naturalmente criamos, me permitam aqui a palavra, que talvez não seja muito apropriada, tá? Mas me permitam. Criamos um karma, onde temos que responder. Lembrando lá o ensino de Jesus, né? Aquele que não, enquanto não pagar o último aceitio, não sai da prisão. Então, as doenças, de uma maneira geral, são doenças da alma. E especialmente as doenças mentais, as doenças psiquiátricas. Porque você não identifica essas doenças como exame. Você não diagnostica essas doenças como exame. Só mesmo com a experiência do profissional, ouvindo, participando, vendo, para poder identificar. Porque não dá no exame de sangue, não? Uma esquizofrenia não aparece no exame de sangue. Então, é uma doença mental e invisível ainda aos nossos aparelhos, às nossas máquinas. Por isso, lembramos sempre, uma doença da alma. Como tratar? Tratando a alma. Fazendo o que Jesus nos recomenda. Tem cura? Tem. Mas para a próxima encarnação? Para essa, ainda não. Pelo menos, por enquanto, a ciência ainda não descobriu um medicamento que cure a esquizofrenia. Ela vai ser curada através dos processos reencarnatórios. Na próxima encarnação, ou nas próximas reencarnações, os que têm essa doença podem se curar delas. Ok? Grande Darcy. Um abraço para você. Djalma, você quer acrescentar alguma coisa aqui para o Darcy? Você praticamente disse tudo. É uma enfermidade mental, difícil cura, difícil diagnóstico. E ela tem raízes no passado, né? No modo geral, ela tem raízes profundas com o nosso passado. Um abraço, Darcy. Fique com Deus. Antônio de Padua. A Edna, lá do Valkyrie, faz aqui uma questão que ela fez uma questão durante o programa do Eduardo, o debate na Rio, o analisando os fatos, eu não tenho certeza. Mas como a questão é doutrinária, ele acabou mandando para a gente aqui. Ela pergunta aqui. À luz do espiritismo, quando uma pessoa não tem um companheiro, mas sente a falta do sexo e não quer se relacionar com ninguém, Como essa pessoa tem que agir? Ela pode se satisfazer sozinha? Edna, veja bem. A gente tem que ter um critério para balizar todas as nossas ações. Não só essa específica a qual você está se referindo. Porque, para nós, em geral, para as pessoas, é muito difícil saber exatamente o limite, a fronteira, daquilo que pode fazer, daquilo que não pode, daquilo que deve, daquilo que não deve. Nós temos ainda essa grande dificuldade. Até porque, nessas questões, pelo cunho que você está propondo, é uma questão, vamos dizer assim, levemente do campo da moral e dos costumes. Isso é uma coisa que evolui com o tempo. O tempo muda com o tempo. Se nós estivéssemos aqui conversando no século XIX, talvez a resposta que eu desse a você fosse diferente do que eu estou dando hoje. Porque os costumes, a moral daquela época, não é a mesma de hoje. Então, eu costumo usar... Eu também tenho várias dúvidas de saber se eu estou agindo certo, se eu estou agredindo alguma lei de Deus, se eu estou agredindo algum conceito trazido pela doutrina espírita. Então, eu procuro ter para mim aquilo que eu brinco muito com a Marta, porque eu digo que é a forma, o molde. Eu tento encaixar o meu comportamento dentro de um molde. E esse molde é balizado por algumas coisas que eu tiro da doutrina de Jesus. Então, eu sugiro a você o seguinte, quando a gente tem dúvida de alguma coisa, a gente tem que saber se está agredindo a si próprio, se está agredindo o seu corpo físico, ou você está agredindo a sua moral, se estiver, então não pode fazer. Você está agredindo a outras pessoas, a terceiros, então não pode fazer. Isso é um critério. Pode ser que daqui para frente, no passado dos anos, eu até mude o meu critério. Mas o critério que eu uso hoje é isso. Então, esse tipo de atitude que você está propondo, você não agride a ninguém. Então, já descartamos essa parte. Você fisicamente não se agride. Não está causando nenhum mal a você. Agora, moralmente, é uma questão muito discutível também, porque é você que tem que saber se está ou não agredindo a moral, porque a moral é uma coisa muito complexa. Eu posso ter uma moral e você ter outra. Não quer dizer que a minha está certa, a sua está errada e vice-versa. Kardec diz que o bom espírito é aquele que se transforma moralmente e busca esforços para transformar também as suas mais inclinações. Ora, o que é transformar-se moralmente? Significa que se há uma transformação, é porque a moral é dinâmica. Ela vai variando com o passar das épocas. Então, quanto mais conhecimento você obtiver, a sua moral, em tese, vai se purificando. Mas no momento atual do planeta, das condições que você propõe, eu pessoalmente, aí é a minha opinião pessoal, eu acho que não tem nada de mais. De uma boa. Edna, enquanto o Antônio está falando, eu me lembrei aqui de um livro do Emmanuel e do Chico Xavier, chamado Vida e Sexo. E lá o Emmanuel nos dá, logo na introdução do livro, o Emmanuel nos dá uma lição belíssima. E eu não vou saber de cabeça, obviamente, o que ele falou, mas a ideia é, em termos de sexualidade, ou a sexualidade das pessoas, é de foro íntimo de cada um. Como o Antônio mencionou aqui. Então, cada um responde pelos seus atos. E acabamos, Edna, naquela ideia, da minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Eu preciso analisar, como lembrou o Antônio, se isso é bom, se isso ajuda, se isso atrapalha, se isso faz mal, se isso faz bem. Se eu faço mal ao outro, com toda certeza, eu não devo fazer. Eu até posso, mas não devo fazer. Mas esse livro te orienta bastante sobre isso. Sugiro que você dê uma lida nele lá, porque ele vai ajudar a você e a todos os nossos ouvintes, que este é um tema que abrange, que permita aqui o exagero, talvez, tá? 100% da humanidade? Então, o livro nos ajuda bastante nesse sentido. Tá bom, Edna? Ela pode, inclusive, agora, para facilitar, carrear essa energia que ela ainda possui para outras direções. Por exemplo, praticar a caridade, dar aulas aos idosos, frequentar comunidades pobres, ajudando. Quer dizer, com o tempo, se ela empenhar num trabalho produtivo e benefício dos outros, ela vai perder essa intensidade dessa energia. Nós vemos o caso do Paulo... Me permite, ela não vai perder, ela vai canalizar para outras coisas. Você vê o caso do apóstolo Paulo, ele era um hétero, ele era um cara que era novo, depois que ele adotou Jesus, ele não casou mais. Se fez eunuco. Se fez eunuco, como ele próprio diz, né? Só para complementar, existe um dito popular que nos traz o seguinte, o que acontece num quarto com um casal é válido tudo, porque não dá conta de ninguém, não é isso? Se diz aí, não dá conta de ninguém, se os dois estão de acordo com as suas práticas, ninguém tem que se meter. Imagina o que acontece com a pessoa sozinha. Menos gente tem que se meter num assunto, isso é um assunto seu. É, é um assunto de foro íntimo, que você precisa analisar com calma. Tá bom? Um grande abraço para você e muito obrigado pela sua confiança em nós por passar aí a sua dificuldade, uma sua, da sua amiga, enfim, da pessoa que você conhece aí. Tá? Fique com Deus. O Djalma, o Walter lá do colégio, até em função de uma reportagem que saiu na televisão, agora recentemente aí. Foi operado. Isso. Quando nasce-se a meios, unidos pela cabeça, a prova ou expiação é a dos pais ou das crianças? De todos. Com absoluta certeza dos pais, agora a carga maior recai sobre as duas crianças. Com absoluta certeza. São espíritos que vêm se debatendo a várias reencarnações, cujas aversões e antipatias não se acabam nunca. Então só a maneira, a providência divina, faz com que elas nasçam no único corpo para que ali possam se reajustar. Essa que é a verdade. Mas são espíritos com problemas seríssimos na retaguarda da vida, com faltas gravíssimas um contra o outro. E vêm se debatendo. Se não deu certo, na outra também não, na outra também não. Aí não tem jeito. Tem que vir mesmo junto, no único corpo, para que ali possam... Agora, os pais são comprometidos de alguma forma tiveram comprometimento. Todos os familiares. Walter, antes aqui do... Porque essa pergunta que foi na semana passada, eu e o Antônio estávamos discutindo aqui, aí nós ainda acrescentamos, não é só dos pais e dos filhos, talvez dos avós, dos irmãos, de toda a família. Toda a parenteira familiar. Todo mundo está envolvido nesse processo aqui, Walter. Não é de graça, não é que a gente está numa família que acontece uma coisa dessa. E aqui o nosso amigo que não deixou o nome, pergunta aqui, pede aqui o Antônio. Será que vocês podem explicar essa passagem do óbulo da viúva que está no Evangelho? Adoro vocês, obrigado, etc. Obrigado. Como explicar a passagem do óbulo da viúva aqui para o nosso amigo? Deixa eu buscar na minha memória aqui, mas vou tentar ser mais próximo do que está no texto. É uma cena em que Jesus mostra os discípulos. É uma cena que ele... Eu vou lembrar aqui para você. É uma cena que... Lembrou? Ah, é perfeito. Então vai. É que eu não vou saber de qual o texto, mas eu sei lá o que acontece. Havia um fariseu que chegava lá no templo e depositou um saquinho... Um saco de dinheiro. Um saco de dinheiro lá no gasofilácio, que era o lugar do tesouro do templo. Foi lá e disse que aquilo era a doação que ele estava dando para as obras do templo. E logo depois chegou uma viúva sozinha, coitadinha, com duas moedinhas. E foi lá e depositou as duas moedinhas. Aí Jesus pergunta aos discípulos, na opinião de vocês, qual dos dois foi mais justificado? Ou seja, de qual dos dois Deus, no caso, recebeu com mais carinho a doação? E no espanto dos discípulos, Jesus disse, olha, quem foi mais justificado foi a viúva. Porque ela deu só duas moedinhas, mas ela deu tudo o que ela tinha. Ela só tinha duas moedinhas. E deu as duas moedinhas. E o outro deu, tinha muito, mas deu parte do que tinha. Então, o que a gente entende disso? Que a nossa doação, seja no caso específico da doação econômica, pecuniária, seja da doação de outro tipo de caridade qualquer, de ajuda, de conselhos, qualquer tipo de coisa que você pode fazer para ajudar alguém, é a sua caridade. ela é mais justificada na medida que é mais sacrificante para você. Não é verdade? Então, se eu tenho muito dinheiro e dou parte do meu muito dinheiro, eu não estou me sacrificando tanto. Quanto ela, sim, porque ela deu tudo o que tinha, esteve disposta a ficar sem nada para agradar a Deus. da mesma maneira com outros tipos de caridade, vamos supor, ajudar uma pessoa que faça um trabalho. Hoje, eu posso ajudar com tranquilidade que eu sou aposentado, eu tenho tempo, eu posso me dispor a gastar um... Bom, exemplo, aqui na rádio, eu estou gastando um tempo aqui, mas o tempo eu tenho de sobra. Mas na época que eu trabalhava, eu não podia vir aqui muito na rádio, porque era mais complicado. Então, se eu viesse mais frequentemente naquela época, eu estaria mais justificado porque eu estaria buscando aquilo que pouco me sobrava para vir aqui e fazer meu trabalho. Hoje, eu estou menos justificado porque eu tenho tempo de sobra, eu estou mais para o lado hoje do fariseu do que da viúva. No passado, quando eu vinha pouco aqui, aquele pouco que eu vinha era mais justificado. Então, essa lição não vale só para as ofertas pecuniárias, vale para qualquer trabalho de caridade que você faça ao próximo. Não só diretamente, para Deus, mas que você faça pelo próximo. Quanto mais você dá de si, mais mérito tem. Aliás, tudo o que você fizer para o próximo, a minha estará fazendo. Lembra Jesus lá. Tudo o que você fizer a este pequenino, a minha estará fazendo. E tudo o que você deixar de fazer, a minha, você deixou de fazer também. Então, quando a gente faz para o próximo, estamos fazendo para Deus. E tem um detalhe pequeno aí, que qualquer pessoa pode dar alguma coisa. entender que só o rico pode dar, só o remediado, não. A pessoa pode ser pauperna. Ela tem condições de contribuir. Muito bem lembrado disso aí, porque às vezes a gente imagina que para fazer caridade eu tenho que ter um saco de dinheiro. e duas moedinhas foram mais caridosos, mais caridade do que um saco de dinheiro na situação. Há dois órgãos do nosso corpo, além das mãos, é claro, que podem nos ajudar a contribuir com os outros, independentemente de qualquer condição de saúde, de finanças, de sabedoria que você tiver. Isso é o coração e o cérebro. Com esses dois, você pode orar, pode desejar bem dos outros, você pode estar totalmente imóvel em uma cama de hospital, mas você pode orar por alguém que está em situação pior que você. Então isso também é uma caridade. Perfeito. Você imaginar também uma pessoa caminhando horas e horas no sol escaldante e bate numa porta e recebe um copo de água. Meu Deus do céu! Que coisa boa, né? Um copo de água gelada faz o... É muito bem, faz muito bem. A Regina, ela é de Petrópolis. Regina, a sua questão não é muito bem doutrinária, digamos assim. Ela pergunta como é que a doutrina espírita vê a astrologia? Não é a astronomia, a astrologia. A doutrina espírita não fala de astrologia, Regina. Nós respeitamos como a doutrina espírita respeita todas as filosofias, todas as crenças ou as descrenças. Porque respeitamos também aos descrentes. Então respeitamos os nossos irmãos estudiosos da astrologia, as pessoas que trabalham com isso, que estudam isso, mas a doutrina espírita não estudou isso. Ela não estuda isso. Então nós nos abstemos de fazer um comentário, até porque não temos conhecimento, para fazer um comentário com maior profundidade. Pedimos desculpas, mas ficamos no campo da doutrina espírita. Tá bom, Regina? Um abraço para você e obrigado pela sua participação. Dilma, o Leandro lá de Nova Iguaçu pergunta o que é estar num estado de prece. Porque fazer uma prece é uma coisa. E estar em estado de prece, o que é que você pode passar lá para o Leandro de Nova Iguaçu? Olha, meu querido amigo Leandro, é um condicionamento mental. É uma posição em que você se condiciona, você esquece de tudo, você limpa a sua mente, limpa os pensamentos e foca exclusivamente em Jesus e em Deus. Geralmente, as pessoas fazem isso quando estão em aperto, de um modo geral, quando estão em aperto. Alguma coisa que está incomodando, algum parente que está doente em estado terminal, ou a pessoa está endividada. Existem várias situações em que a pessoa se coloca em estado constante de prece. É muito comum isso lá na Aparecida do Norte. Você encontra centenas de pessoas e centenas em estado de prece com aquelas penitências duras, caminhando quilômetros descalços, de joelhos. Ali é um estado de prece. Ela não está pensando em mais nada. Ela não está pensando em política, não está pensando em voto, não está pensando em dinheiro, não está pensando nada. Ela quer chegar lá na igreja, onde é que ela quer chegar, para beijar a fitinha. Ou se é uma fonte milagrosa, ela quer chegar na folha para pegar água. E mesmo dentro de casa as pessoas fazem isso. É isso que eu ia te dizer. É joelho. E ali, entre estado de prece. Já aconteceu isso quando o meu filho aconteceu há pouco tempo. Ano passado, quando meu filho desapareceu, eu entrei em estado de prece. Com certeza, eu passei, pelo menos, o segundo dia, eu passei quase todo dentro do quarto. Não saí do quarto. Só em oração. Está de prece. E mais, Leandro, quando nós estamos engajados no trabalho do bem, como falamos aqui anteriormente, tudo que eu fiz é um pequenino, a Deus estou fazendo. Toda vez que eu estou engajado no trabalho do bem, que eu estou querendo, com a intenção de ajudar, eu estou fazendo, eu estou em estado de prece. lembrando aqui uma frase do Leão Deni, que diz que a melhor prece que podemos fazer é o trabalho no bem. Então, quando eu estou trabalhando no bem, mesmo que eu não esteja de joelho, não esteja pronunciando palavras, né, diretamente a Deus ou a quem quer que seja, pedindo ajuda ou intercessão, eu estou num estado de prece nesse momento. Assim entendo. Antônio. Eu me permita que eu quero dar uma ampliada nesse conceito de estado de prece. Alguém já me ouve no Lula Penumbra, já deve ter ouvido eu falar isso algumas vezes ou que me assistiu em alguma palestra, eu costumo falar muito isso. Eu costumo comparar nós, seres humanos, como os bombeiros, os paramédicos e os militares, às vezes. Por quê? Bombeiro pode estar lá no quartel jogando o dominó com o outro, que está de serviço, mas não tem o que fazer para lá jogando o dominó. A hora que toca o telefone para lá, ele sai correndo na desabalada, veste a roupa dele e sai naquele carro e vai lá socorrer. Assim o paramédico, assim o militar. Então, eu considero o estado de prece nosso é estar 24 horas por dia em estado de prece. Vigilante. Tem que estar, como dizem os escoteiros, sempre alerta. Você pode estar fazendo uma coisa, nem estar pensando em prece nenhuma, você não está pedindo nada e nem agradecendo, você tem os seus momentos que você faz especificamente isso. mas estar 24 horas por dia em estado de prece é estar 24 horas por dia a serviço de Deus. Porque Deus não vem a ele pessoalmente aqui resolver problema de ninguém. Ele usa os seus agentes, os seus bombeiros, os seus paramédicos. E nós temos que estar orgulhosos de sermos nós. Eu quero ser um paramédico de Deus, quero ser um bombeiro de Deus, que ele me use na hora da necessidade. Eu posso estar no meu ônibus, ali andando de ônibus, estou ali tranquilo fazendo a minha palavra cruzada, de repente alguém precisa de alguma coisa e Deus olha, poxa, mas o Antônio está disponível. Antônio vai lá e ajuda a resolver, ele me dá uma inspiração e eu vou lá resolver. Por quê? Porque eu estou 24 horas à disposição de Deus, eu considero isso a estar 24 horas por dia em estado de prece. Estou pronto para atender a Deus. Como o tempo está acabando, eu tenho 10 segundinhas aqui, me lembrei de um caso de um amigo que estava no ônibus indo para o castelo, a gente trabalhava lá no castelo, e ele entrou no ônibus aqui na ilha e começou ouvindo, passou a ponte e começou ouvindo, desce do ônibus. Desce do ônibus, tem que trabalhar, tem que chegar no trabalho, desce do ônibus e ele não vai descer, desce do ônibus. Até que algumas tentativas depois ele resolveu, vou descer e desceu do ônibus, treinando em 28 aqui da ilha do Bernador. E quando ele desceu, estava descendo o ponto de ônibus, vinha uma senhora correndo para se jogar na frente do ônibus, para se suicidar na frente do ônibus e ele conseguiu segurar a senhora, tirou a senhora, livrou a senhora do suicídio, encaminhou lá para o centro que tinha ali dentro de Oswaldo Cruz, tendo em bom sucesso e salvou a senhora. Esse amigo estava em estado de prece quando Jesus o chamou. Porque Jesus não vai chamar quem não está em estado de prece, vai chamar quem está em estado de prece. E quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Exatamente. Bem, fechamos aqui o nosso primeiro bloco, voltaremos em alguns minutos. Um abraço, até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Respondendo aos ouvintes. A emissora que promove educação integral do homem Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Conheça a revista Cultura Espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia, ciência, psicologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em Esperanto Cultura Espírita grande circulação no Brasil e em mais 18 países leia e assine Revista Cultura Espírita uma publicação do ISEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespírita arroba gmail ponto com Existe um abraço não sei o que de cura Olá pessoal eu sou o Carlinhos Conceição vim falar do meu novo álbum Terceira Mensagem Terceira Nave Neste CD estou cantando o Consolador prometido por Jesus e o advento do Espírito de Verdade A caridade como expressão máxima do amor O Livro dos Espíritos numa canção imédita Peça o seu pelo WhatsApp 021-980-5635-3535 O Centro Espírita João Batista convida a todos para o recital de Itajara Dias e Vinícius Dias no dia 9 de dezembro às 4 da tarde na rua Dona Claudina 105 Meier Este recital será em benefício da programação espírita da Rádio Rio de Janeiro contamos com a sua presença Os convites são limitados e estão sendo vendidos na Secretaria da Casa por 20 reais não deixe para a última hora Não perca a oportunidade de ouvir o pianista do Teatro Municipal do Rio de Janeiro Itajara Dias e seu filho Vinícius Dias Telefone para mais informações 3648-0042 3648-0043 A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta a peça Paulo e Estevam O Musical de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel Dia 18 de novembro domingo às 15 horas no Espaço Espírita Fraternidade Rua Visconde de Septiba 53 São Gonçalo Ingressos à venda na Livraria e EBM Rua Coronel Gomes Machado 140 Centro Niterói O valor do ingresso é de 40 reais e levando um quilo de alimento não perecível você paga 20 reais Informações 3088-6519 3088-6519 Dia 25 de novembro tem Enad O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes Mas por que eu faria essa prova, hein? Porque só assim você pode colar grau E porque seu curso vai ser corretamente avaliado Isso é bom pra você E bom pro país já que vamos saber o que precisa melhorar na educação Responda ao questionário do estudante até 21 de novembro em enad.inep.gov.br ou no aplicativo do Enad Ministério da Educação Governo Federal ZYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 30 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Apresentação Valdenir Cruz Bem, queridos amigos queridos ouvintes estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes Lembrando hoje aqui está conosco estão conosco o Antônio de Padua e o Djalma Santos para responder a você questões doutrinárias agradecendo enormemente a participação de todos vocês nas nossas redes sociais Lembrando que o nosso programa vai depois para o canal a página da rádio no Youtube e você vai poder ver esse programa quantas vezes você quiser e no início eu cometi aqui uma gafe do tamanho de um bonde agradecendo ao Augusto lá de Irajá que eu falei de 50 50 mil dólares por 50 mil acessos não cada mil acesso é um dólar então se eu tiver 50 mil acessos eu vou ter 50 dólares e não 50 mil dólares claro mas quem sabe a gente tem um milhão de acessos por que não então vamos sonhar e vamos botar um milhão de acessos aí para a gente poder eu não passei de 40 até agora não ganhei nenhum dólar pois é então lembrando aqui e agradecendo enormemente a participação de todos vocês lembrando aqui alguns dos nossos participantes praticamente diários aqui sempre conosco a Aline lá de Irajá Aline Carvalho a Lucimar Furtado também da Silva Isabel Mirandela minha amiga Katia Chamon você estava sumida hein Katia eu não tinha visto seu nome por aqui por esses dias Ana Virgínia Flávio Veloso equipe de primeira linha obrigado Flávio Marianela lá de Buenos Aires obrigado Marianela mas que serve eu penso que as doenças psiquiátricas deixa eu ver aqui a fala da Marianela é que ela escreve meio em espanhol meio em português eu tenho que fazer uma tradução aqui portuinho é que eu penso Valdini que as doenças psiquiatras muitas vezes podem ser espirituais que gente que faz a gente endoidar ô Marianela você tem razão as doenças psiquiátricas ou ditas psiquiátricas muitas vezes sim são problemas mediúnicos problemas espirituais lembrando aqui um livro escrito pelo doutor Bezerra de Menezes ainda como encarnado ele escreveu um livro chamado a loucura sobre o novo prisma e nesse livro ele mostra lá estatísticas pesquisas que ele faz onde a grande maioria dos internados em hospitais psiquiátricos eram em realidade pessoas com problemas mediúnicos que não eram devidamente tratados você tem toda a razão aí na sua na sua fala no seu alerta tá bom Marianela obrigado aí pela sua ajuda a Cristiane Veiga também participando conosco obrigado Cristiane Cristiane Cristina Bandeira também conosco Antônio de Pádua de Souza Rocha é outro Antônio de Pádua que está aqui conosco de Souza Rocha obrigado Antônio Ana é mole ou moli sou fã dessa equipe obrigado Ana Leda Setubo obrigado Leda pela sua ajuda pela sua participação obrigado por estar conosco Aristides Lisboa e Cleia Mendonça Moutinho Aparecida Lemos Maria Madalena Andrade também conosco Suzana Jardim Cristina Alvim Jorge Luiz do Carmo grande Jorge Luiz obrigado aí compartilhando nossos programas Cíntia Caruti Lade Ribeirão Preto participando aqui conosco Maria Nela depois eu respondo as suas questões tem algumas outras questões aqui eu respondo depois pessoalmente tá bom o Maurício Trancoso mesmo no estado de prece rezo mesmo no estado de prece rezo perdoe mas tenho como hábito me distanciar de amizades com atmosfera negativa Maurício a gente entende o seu o seu afastamento talvez a sua necessidade mas lembramos que não é o afastamento que vai nos ajudar eu fugir do problema não resolve eu preciso estar perto do problema para ajudar para ajudar a resolver lembrando que Jesus nunca fugiu dos problemas muito pelo contrário né os problemas chegavam a ele e ele tentava resolver um homem é um ser social pois é então entendo a sua dificuldade mas me permite aí eu não concordar com você tá bom um abraço um abraço quem mais está participando conosco aqui Elisabeth Gonçalves Marli Bispo Deise Araponga Giovana Luana Melo Aristides Lisboa Cíntia Carucci falamos dela mas quem Lucimar Furtado mas quem aqui Cirlei Santos Neide Guimarães obrigado Neide Ditinha Rui Pimenta Rui Gomes Pinheiro Rui Gomes Pinheiro Elisabeth Matos Sônia Grimaldi Tereza Vieira Wanda Soares gente é muita gente Rosane Wilkinson um nome bonito hein Rosane Wilkinson e as perguntas as questões nós vamos responder depois pessoalmente agradecendo aí enormemente a participação de cada um de vocês voltando aqui então as nossas questões vou perguntar aqui o Antônio pediu o Antônio para responder aqui a Tereza lá do Valqueire ela gostaria de saber Antônio se a mulher que lava os pés de Jesus com suas lágrimas e os seca com seus cabelos se trata de Maria Magdal ou se é uma outra mulher que não foi identificada nos evangelhos Tereza nós analisamos o texto de Lucas e realmente ele não faz referência nenhuma que seja Maria de Magdala ele não se refere apenas diz que é uma mulher pecadora com o nome de Maria e que vai lá ao encontro dele não cita isso agora a gente pode fazer uma ilação e achar que podia ser Maria de Magdala poderia porque uma mulher pecadora que tinha dinheiro suficiente para ter aquele óleo caríssimo que ela usou mas isso no campo das ilações se você seguir o texto como está no evangelho não há nenhuma referência que seja a mesma pessoa agora cada um pode achar que é ou que não é mas depende de cada um o texto em si não fala nada é o texto não identifica até o Tereza ele fala de uma mulher pecadora que encontra Jesus que lava os pés mas não identifica como sendo Maria de Magdala ou a outra Maria que é a irmã de Lázaro irmã de Marta tantas Marias era um nome bastante comum naquela época e ainda hoje no Brasil pois é então a mãe Maria de Magdala irmã de Marta essa aqui então tem uma série Maria de Magdalena uma série de Marias mas eles não identificam quem quem é essa Maria tá bom Tereza um grande abraço para você a Ana Cláudia lá de Magé pergunta o que que acontece Djalma o que que acontece com os espíritos das crianças quando desencarnam eles não passam pelo umbral minha sobrinha adolescente diz às vezes vê duas crianças perto dela um menino com uma expressão pesada e uma menina é possível aparecer crianças para nós crianças em termos espirituais para nós vamos à primeira pergunta que se refere o destino das crianças o destino maravilhoso Deus se protege os adultos porque não protegeria as crianças então há um lugar especial geralmente eles são assim carreados para instituições instituições que tomam conta de crianças e ali espíritos especializados no tratamento como se fosse uma creche toma conta dessas crianças agora algumas crianças tem pendores de vidas passadas sombrios e elas podem sim porque na realidade é o espírito não é a idade não o espírito não tem idade se é criança então o espírito pode sim se apresentar mesmo sendo criança de uma forma sombria como ela viu aí isso é possível é perfeitamente possível agora de um modo geral eles têm assim uma preferência da espiritualidade os espíritos são recepcionados são bem recepcionados da vida espiritual e vão parar em determinados locais instituições creches onde eles são tratados e preparados para uma nova reencarnação lembrando aqui Ana que não estou fazendo que se é o caso só lembrando o perispírito é plástico então um espírito pode se apresentar como criança mesmo não tendo desencarnado como criança ele pode não estou dizendo que ele está fazendo e que vai fazer mas que há essa possibilidade sim há essa possibilidade e como eu gosto de livros vou novamente indicar um outro livro para você um livro do André Luiz do Chico Xavier chamado Entre a Terra e o Céu lá ele fala muito do destino das crianças quando desencarnam tá bom Antônio o que é que se diz aí para Ana Cláudia é o grupo que eu coordeno grupo mediúnico é o grupo mediúnico que eu coordeno ele tem uma um tipo de trabalho que é feito lá pelos espíritos que mais ou menos explica o que ela quer saber existem espíritos que se manifestam como crianças se apresentam como crianças porque eles estão ali para receber crianças que morrem e que eles me dizem assim olha por que a gente aparece como criança porque uma outra criança ela aceita ela confia quando encontra outra criança se nós aparecermos como adultos as crianças vão desconfiar e isso é verdade porque muitos dessas crianças se manifestam lá eles acabaram de falecer não sabem disso porque eles não tem noção de que morreram mas eles chegam perguntando pela mãe perguntando pelo pai o Djalma quer chegar e gritar a mamãe quando ele desencarnar imagina uma criança então geralmente as vezes acontece a criança fica doente muito tempo ou foi um acidente muitos chegam e falam poxa cadê minha mãe ela falou para eu não sair então se chega um adulto para conversar minha mãe diz que vai para eu não falar com estranho então esses espíritos eles aparecem com a forma de crianças e convidam ela para ir junto para um lugar como disse o Djalma tipo uma creche onde eles vão brincar com outros espíritos de crianças para eles irem se acostumando na situação eles pedem para ver a mãe então ele diz olha vai com calma com o fulaninho aqui aguardar um pouco e nós vamos procurar sua mãe você está perdido aguarde um pouquinho lá para ele poder ir se acostumando com a nova existência então esses espíritos tem todo um trabalho toda uma técnica para receber essas crianças lá pelo menos no nosso caso é isso que acontece não estou dizendo que todas as crianças acontece isso cada caso é um caso mas no nosso trabalho no nosso grupo é esse tipo de trabalho que é feito perfeito tem um detalhe ainda que eu esqueci aqui que eu vou dizer agora que no caso os pais são responsáveis pelas crianças depois da morte vou explicar porquê no nosso livro de história da vida eterna uma mãe que perdeu uma filha para o sarampo que foi uma epidemia que gratificou a cidade morreram cento e tantas crianças e essa menina de cinco anos mas essa mãe ela não se conformou cinco anos depois ainda chorava com o vestido de preto aquele negócio então ela sonha uma certa noite tinha ido uma espécie de Disneylândia e lá que as crianças brincaram não via a filha até que entrou numa gruta escura a filha estava lá no final da gruta suja e molhada você está molhada só as suas águas só não parou de chorar de partir e essas manchas são os seus pensamentos contra Deus suja o meu uniforme ele estuda a minha roupa as outras estão com roupas normais ela voltou fez a tal da novena nove dias rezando aquele negócio tornou-se com ela então é muito importante até para as pessoas que estão ouvindo quando houver perda de crianças temos que orar por elas pedir que elas estejam bem mas Deus sabe o que faz foi entregue a Deus Deus deu e Deus tirou é não são nossos filhos são filhos de Deus são espíritos infinitos mas filhos de Deus a Cristiane lá de Campinas sempre brincando aqui com a gente hoje ela até que não brincou chamando de criança né Cristiane hoje você não gritou mas ela perguntou aqui sabemos que não regredimos mas como analisar quando certas ações costumes e hábitos condenados no passado e principalmente nos dias atuais retornam ao cenário da vida atual são pendências que não foram resolvidas ou ainda estão impregnadas na alma o Cristiane nós sempre comentamos isso aqui e sempre o espírito não regride efetivamente mas também não progride todos ou não progridem todos com a mesma velocidade ao mesmo tempo enquanto uns progridem mais rapidamente outros ainda se mantém naquele estado me permita que a palavra por favor com todas as aspas tá aquele estado primitivo aquele estado ainda de barbárie de selvagem então ele vem reencarnando ele vem crescendo aos poucos mas é muito pouco enquanto um caminha 10 quilômetros o outro caminha 10 metros e o que acontece é que esses espíritos não regrediram mesmo os espíritos que estão fazendo muito mal hoje fazendo tudo isso que nós vemos por aí eles não regrediram muito pelo contrário eles estão progredindo sim mas muito mais lentamente e a oportunidade é dada a todos é renovada a todos de reencarnar para recomeçar o fato é se nós insistirmos muito no erro vamos ser jubilados na escola vamos ser convidados a ser retirado do planeta a ser retirado do planeta como já alguns de nós aqui já fomos retirados de capela de um planeta lá do sistema capela então é importante que a gente entenda isso é ainda o nosso o estado ainda de pouco adiantamento desses espíritos que ainda fazem esse tipo de coisa lembrando também cristiane que a terra ainda é um planeta de expiação e provas e o expiação e provas é o segundo estágio na evolução dos planetas nós só saímos do primitivismo então ainda estamos no segundo passo estamos em período de transição sim estamos mas ainda estamos dentro de um um planeta em transição em de expiação e provas e aí vamos cometer alguns equívocos falei alguma coisa errada não até vou reforçar o que você falou duas coisas importantes para entender o raciocínio uma que você falou a evolução é individual não é a evolução não é igual para todos então a evolução da humanidade é um bloco então nós temos que ter a média do comportamento humano o que isso que é importante nós evoluímos e dois com o planeta de provas e expiações você está falando aqui nós estamos no planeta de provas e expiações saímos mal saímos dos primitivos mas ainda há espíritos gente que ainda está com comportamento de espírito primitivo e nesse mundo de provas e expiações os espíritos dizem que ainda predomina o mal sobre o bem nós estamos indo para o planeta transformar-se num mundo de regeneração onde o bem sobrepujará o mal mas quer dizer que o mal continuará existindo então se você fizer essa pergunta daqui a não sei quantos séculos você pode perguntar poxa estamos num planeta de regeneração como é que ainda tem gente que faz o mal vai haver gente que faz o mal não ainda nesse entendeu porque essa evolução é pela média não é um caso específico de uma pessoa que não evoluiu como ele disse aqueles que forem recalcitrantes não quiserem evoluir de jeito nenhum depois de todas as chances dadas mesmo no planeta de regeneração aí sim eles vão você não quer fazer o seu gosto e vai para o lugar onde você se sinta bem porque aqui você já está se incomodando com as pessoas de bem e é isso que acontece então não busque aqui hoje no planeta costumes que não existem mais não existem mais para a maioria mas para alguns ainda faz parte do repertório deles se você me permite quando ela diz que volta tudo isso está na música do Fagner você lembra se a pessoa errou e não reparou continua insistente se você errou tem que se cuidar sentimento ilhado justo e abordazado volta a incomodar seremos incomodados sim se não repararmos nossos erros se não modificarmos nosso comportamento os nossos hábitos as nossas tendências se não abandonarmos nossos vícios os nossos desejos e as nossas paixões perfeito uma pessoa aqui que não deixou nome nem bairro perguntei como se explica a luz da doutrina espírita as pessoas que caem em cultos evangélicos olha meu amigo ou minha amiga como diz o Sérgio Breves Maria ele chama sempre de Maria o anônimo ele chama de Maria Maria mediunidade é só isso mediunidade não é não é atributo da doutrina espírita mediunidade é atributo do ser humano então ele é médium na igreja católica igreja evangélica no centro espírita de Umbanda em qualquer lugar que estiver ou até ateu ele pode ser médium não tem uma coisa não tem nada a ver com a outra e essas pessoas que caem em igrejas evangélicas ou em qualquer outro lugar a não ser que esteja epilético claro que pode ter uma doença mas no caso espiritual é mediunidade o que elas precisariam é estudar isso conhecer isso e poder controlar isso é um transe um transe mediúnico que as pessoas entram naquela situação ok? minha amiga ou meu amigo Antônio para fechar aqui a questão da semana passada é a última questão a gente não vai responder nenhuma dessa semana hoje mas da semana passada a gente fecha a Vera Ramos ela pergunta de novo aqui se pessoas esse assunto aqui já foi batido aqui algumas vezes se pessoas que bebem e fumam devem participar dos trabalhos mediúnicos aí antes de você responder lembrando aqui o André Luiz Vera nos lembra inclusive da comida não fala nem da bebida nem do cigarro as pessoas vão para a reunião mediúnica com o estômago muito cheio ele fala um barril fermentado um barril em fermentação e dá um trabalho danado para os espíritos cuidarem daquele para isolar aquele médium provoca curto isso para não atrabalhar você está falando do André Luiz se me engano o terceiro livro da série deles o Mecanismo da Mediunidade uma coisa assim ele é levado pelo mentor a uma reunião mediúnica e lá ele observa que havia pessoas que fumavam bebiam só pensavam em sexo outro que comia muito o André Luiz se espanta mas como que uma mesa mediúnica fazendo trabalho de caridade tem essas pessoas aí o espírito fala poxa mas é o que tem são as pessoas assim você vai querer o que aqui santo não tem santo na terra aí eu gosto muito de uma frase do Tim Maia dizer assim eu não bebo não fumo não cheiro eu só minto de vez em quando um pouco então na realidade amigo todos nós temos nossos vícios nossos defeitos se Jesus fosse buscar santos para trabalhar aqui nas mesas mediúnicas o que ele ia fazer? não tem ele tem que julgar com o time que está disponível você acha que ele pediu currículo de bom comportamento para os 12 apóstolos um o traiu o outro negou os outros ninguém apareceu no dia que ele foi crucificado só um ora peraí então são as pessoas disponíveis então o que nós temos que fazer é o seguinte quando nós entendemos que esses nossos vícios porque você está esquecendo um vício muito importante que é falar mal dos outros que é pensar mal dos outros e todos nós temos isso aqui então se nós descobrimos em nós um desses vícios nós é que temos que ir maneirando maneirando evitando porque já temos consciência que ele prejudica agora ninguém pode cobrar de ninguém que tem um vício e por isso não pode frequentar porque esse já está ocorrendo num vício de julgar o outro e se Jesus fosse procurar pessoas perfeitas aqui nós encontraria isso é que é verdade claro nenhum de nós com toda certeza teria condição de estar trabalhando aqui bem estamos fechando aqui o nosso bloco temos aqui mais um minuto e meio mais uma vez eu quero agradecer os nossos amigos lá de Niterói que nos ajudaram enormemente João Luiz Pessoa também João Luiz Pessoa com toda a sua equipe sim fantástico e um agradecimento especial para a turma da Rádio Rio de Janeiro pessoal do jornalismo do marketing pessoal realmente pessoal trabalhou dia inteiro ralamos ao dia inteiro eu saí de lá 9 horas da noite ralamos o dia inteiro trabalhamos muito mas foi muito gratificante e quero agradecer a cada um de vocês e a cada um dos funcionários aqui da Rádio funcionários voluntários que ajudaram nesse processo lá para que pudéssemos pagar o 13º aqui dos funcionários da Rádio Rio de Janeiro agradecemos a participação de cada um de vocês aqui também pelas nossas redes sociais e lembrando mais uma vez acesse o nosso Facebook o nosso Youtube o Facebook também mas o Youtube porque a cada mil acessos a gente ganha um dólar um dólar por mil acessos então vamos acessar vamos fazer milhões de acessos para a gente poder ajudar aqui a Rádio Rio de Janeiro mais uma vez agradeço aqui ao Antônio e ao Djalma aos meninos da técnica ele, o Cláudio o Caio a Cheilinha no telefone e um abraço aqui para o nosso amigo Soutini que acabou de chegar aqui para fazer o programa Casa de Francisco Acolhimento um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade apresentou Respondendo aos ouvintes A Rádio Rio de Janeiro